7 hábitos que podem de fato mudar a sua vida e principalmente os seus estudos. Meu nome é Luiz Polito, eu sou o presidente do Núcleo de Excelência em Fisiologia do Exercício e Treinamento e hoje nós vamos conversar sobre hábitos. Olha só, você que é profissional de educação física ou profissional da saúde de uma maneira geral, você sabe que uma das condições básicas para que você possa ser um excelente profissional e ter destaque na sua área é de fato você ter uma rotina e hábitos que te levem à excelência profissional. Mas aí vem aquela dúvida, quais são hábitos que por exemplo eu acabei empregando na minha vida para que eu pudesse alcançar o nível da excelência profissional. E eu quero compartilhar aqui com você hoje 7 hábitos imprescindíveis para que você possa cada vez mais crescer profissionalmente. O primeiro dos hábitos é você tomar nota das dúvidas do dia a dia. Professor, o que isso significa? Significa que dia após dia, quando a gente está ali na nossa rotina de atuação profissional, quando a gente está trabalhando, prescrevendo um treino, seja ele de força, seja ele aeróbico, seja ele de flexibilidade, às vezes não bate aquela dúvida na cabeça da gente, Puts, por que eu estou fazendo 30 segundos? Por que eu estou fazendo 45 segundos? Ou até mesmo, né, aquela questão, nossa, qual músculo que está pegando aqui mesmo? E aí a gente deixa essa dúvida no automático, né, a gente esquece essa dúvida porque a gente está na correria do dia a dia, mas essa dúvida é extremamente importante. Eu sugiro que você sempre tome nota dessa dúvida. Por quê? Porque quando chegar lá o final de semana que você vai estudar algum curso do Nefet, ou quando chegar o momento de alguma mentoria que você tenha dos próprios produtos aqui do Nefet, você pode trazer essa dúvida para que a gente possa conversar. Se você deixa essa dúvida no ar, você dificilmente vai lembrar dela para que você possa, né, tirar essa dúvida e poder crescer profissionalmente. Então, sempre tome nota das dúvidas que aparecerem para você. Essa é a primeira recomendação que eu te dou. A segunda recomendação é você estudar com amigos, né, por quê? Porque eu sempre falo, o estudo é solitário, mas a gente pode fazer dele algo um pouquinho mais agradável. Então, busque sempre um grupo de mastermind. Mas aí, um dos problemas muito grandes que os profissionais de educação física têm é que a nossa profissão, infelizmente, é nivelada por baixo. O que isso significa? Significa que lá na sua academia, muito provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, é porque você é alguém que se interessa em fazer da sua profissão uma profissão melhor. E, provavelmente, na sua academia, você é o melhor dela. Ih, desculpa, quando a gente é o melhor que está sentado na mesa, acredite, nós estamos sentados na mesa errada. Tem um outro vídeo no YouTube que eu vou esclarecer um pouquinho mais isso aqui pra você. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo, né, pra você sempre estar cercado de pessoas que têm tanto interesse quanto você, ou mais interesse que você, em outras áreas. Porque isso vai permitir uma troca saudável e também vai permitir que você se espelhe, se inspire nessas outras pessoas. É por isso que eu falo que é extremamente importante sempre você ter ou fazer parte de um grupo de mastermind. Aqui no Nefete, no Núcleo de Excelência, a gente tem a Universidade do Exercício, que é um portal de membros de estilo Netflix, onde a gente tem vários e vários cursos. De levantamento de peso olímpico até prescrição de exercícios pra pessoas, pra grupos especiais. Depois você dá uma conferida aqui no link abaixo do vídeo, que eu explico um pouco mais sobre a Aldoex pra você. Então, né, e toda semana, normalmente quarta-feira das 21h às 23h, a gente tem reuniões ao vivo, onde a gente pode trocar ideia, né, os membros da Aldoex podem se encontrar e a gente tem aquela troca de informações gostosa que permite que a gente faça, né, da nossa vida aí, do nosso profissional, um mastermind. E ainda nesse sentido, eu te recomendo ter um mentor. Por que que é importante ter um mentor? Eu sempre tive na minha vida um mentor. Por quê? Porque o mentor, ele sempre orienta a nós qual é o caminho mais adequado a ser percorrido, né, então eu sempre te oriento, olha, tenha um mentor, pode ser o Polito o seu mentor, ou pode ser qualquer outro que você se identifique. É claro que um mentor, pra que você tenha um mentor, é necessário que haja aí um processo de identificação com esse mentor. Então, busque aí um mentor que você se identifique e tenha um mentor na sua carreira. Acredite, você e pela sua própria cabeça, você até pode chegar lá, mas você vai chegar numa velocidade menor e vai bater muito mais a cabeça do que se você tiver um mentor que te fale o que fazer, mas especialmente o que não fazer. Professor, mentor ou orientador? Busca aqui no YouTube que eu também explico a diferença entre mentor e orientador. Beleza? Vamos lá? Próximo hábito que eu acho excelente pra você alcançar a excelência. Parar de usar notas em papel. Acostume-se com notas digitais. Coloquem suas notas todas na nuvem. O que isso significa? Cara, eu parei de trabalhar com papel há muito tempo. Eu uso papel pra uma única função na minha vida e daqui a pouco eu te mostro, te falo qual que é. Mas por quê? Porque eu, especialmente, acabo trabalhando com a plataforma Apple, então absolutamente tudo que eu tenho nesse smartphone, eu tenho nesse computador que eu tô gravando nessa aula, eu tenho no meu tablet e eu tenho no meu MacBook. Por quê? Porque em qualquer lugar que eu estiver, seja tomando café, seja no shopping, seja numa viagem, na sala de embarque do aeroporto, eu tenho acesso a tudo aquilo que eu teria, eu tenho acesso a tudo que eu preciso. Diferentemente se eu tiver um caderno, eu esqueci o caderno em casa, pronto, acabou, eu não trabalho. Então, professor, mas eu sou um cara do papel, eu gosto do papel. Beleza? Hábitos são treináveis. Então, vá treinando aí pra que você tenha cada vez menos dependência do papel. Beleza? Eu, particularmente, só uso o papel pra uma única função e é exatamente essa a tal da to-do list. O que que seria a to-do list? To-do é fazer, é a lista do fazer. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu caderno, né, que carinhosamente eu trouxe da Universidade de Estocolmo, tá surrado. E aqui no meu caderno, né, eu gosto de... Eu sou um cara apaixonado por instrumentos de escrita, caneta, né, então eu tenho, né, eu gosto, tem uma coisa que eu faço é eu compro uma Mont Blanc pra cada grande conquista que eu tenho na minha vida pra uma representação simbólica e aí eu venho aqui e faço o meu to-do list, né, então eu coloco lá tudo aquilo que eu tenho que fazer, coloco tudo aqui e aí eu vou ticando conforme eu vou fazendo. E a única coisa que eu uso o papel é pra fazer o meu to-do list porque aí eu gosto de utilizar os meus instrumentos de escrita e gosto de utilizar o papel, beleza? Mas você também pode fazer o seu to-do list de forma eletrônica. Sexto hábito, relembre sempre a sua meta principal, né, qual que é a sua meta de hoje? Qual que é a sua meta do próximo mês? Qual que é a sua meta do próximo ano? Essa meta precisa orientar todas as suas ações pra que você possa saber que você de fato está no caminho correto. Então eu espero que você tenha anotado aí todos os outros seis hábitos e como o sétimo e último hábito, porém não menos importante, a gente vai ter lá, bora lá, reveja se os seus métodos estão gerando os resultados esperados. Ou seja, quando você tem uma meta, será que os resultados que você está alcançando hoje estão migrando, estão te levando em direção a essa meta? Se os seus resultados não estão te aproximando da meta, significa que os métodos que você está empregando não estão corretos. E talvez você precise estudar mais ou estudar de forma diferente ou fazer parte de outros grupos ou fazer qualquer tipo de reorientação na sua rota pra que você possa se aproximar ainda mais da sua meta. Beleza? Então esses são hábitos que eu acabei levando em consideração na minha vida profissional pra que eu pudesse alcançar a excelência e fundar uma empresa que hoje tem como principal objetivo o desenvolvimento da excelência de profissionais de educação física, que é o NEFET, o Núcleo de Excelência em Filiologia de Exercício e Treinamento. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações pra que você fique sempre inteirado dos vídeos que a gente publicar aqui no canal. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau!